Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. Pescadores vão parar em tribunal nos Estados Unidos. Por quê, Barão? Excesso de mentira? Bom dia pra você. Fala, Megali. Bom dia pra você, pra Sheila, pra cá, lá toda a galera em Porto Alegre. Um beijo pra esse lugar tão bacana no Rio Grande do Sul, rapaz. Semana muito legal aqui na Band News FM. Sabe que aqui nos Estados Unidos eles levam muito a sério a história de pescaria, né? Tem muitos campeonatos, centenas, até milhares, né? São 50 milhões de pescadores, digamos assim, que participam, programas na TV, muitos patrocínios das competições de pesca. Só que uma delas acabou indo parar nos tribunais e terminou muito mal, né? Por quê? Porque você tem diferentes formas de competição. O maior peixe, por exemplo, a maior quantidade de peixe e, eventualmente, aqueles peixes mais pesados. E uma dupla que era campeã, ganhava todos os torneios aqui nos Estados Unidos. O nome dos dois é Jacob Runyon e Chase Kominsky. Eles acabaram sendo flagrados por um juiz que identificou que os peixes que eles pescaram numa competição em Cleveland estavam com bolinhas de chumbo pra ficar mais pesado. E aí conseguir ganhar o prêmio principal. Esse assunto acabou rendendo muito aqui nos Estados Unidos porque essa dupla fazia muito sucesso. Ganhava todas as competições, o que também chamou a atenção dos adversários e, propriamente, dos juízes. Eles tinham oito horas pra capturar os peixes mais pesados e, depois, o juiz acabou flagrando essa situação. Com as bolas de chumbo que estavam ali nos peixes pesados, ficariam até três vezes mais pesados do que os peixes normais sem aquela situação. Eles vão cumprir, Megali, foram condenados, admitiram, de fato, essa sacanagem ali e vão cumprir dez dias de cadeia, seis meses sob liberdade condicional e tiveram as licenças caçadas. Eles não vão mais poder participar das competições por três anos. Tiveram que entregar ainda o barco e o trailer. Ou seja, Megali, essa história de pescador acabou terminando muito mal aqui nos Estados Unidos. Cara, que pilantras, hein? Agora, é impressionante, né, cara, como esse povo gosta mesmo de pescaria. Eles jogam videogame de pescaria, acompanham campeonatos de pescaria. Não consigo imaginar mais nada mais chato do que acompanhar. Talvez um campeonato de golfe, né? Se acompanhar pela TV um campeonato de pescaria. Pescar é aquela coisa que é muito gostoso de fazer, mas é chato de assistir. Mas os caras assistem, cara. Tem audiências magníficas. Barão, volta daqui a pouquinho com este e outros assuntos no Band News Station às 11 horas da manhã. Beijo, Barão. Sem botar peso no peixe. Beijo pra vocês. Bom trabalho. Até mais. Beijo.